Famosa, comprou bem, pagou bem e agora tá feliz, não é? É. Não é isso? Então tá bom, pronto, ó, estamos falando de BluTech, é assim, ó, felicidade quando as pessoas fazem a sua compra, quando compra o seu computador, não importa a configuração, então... Eu quero perguntar de novo pra você, tá feliz? Tô feliz, claro. Tá vendo? Indica pro pessoal? Indico. Então vem correndo pra BluTech, não perca tempo, você vai encontrar o computador que você tá querendo, tá procurando notebooks, eles têm aqui assistência técnica na loja, são duas lojas pra você, a gente vai dar exemplo de preço, se você quiser notebook, eles também têm, tá? A gente vai dar exemplo de preço numa configuração, mas tem muitas outras. Aqui a pronta entrega é um Duron, com monitor de 15 polegadas, mais impressora, mais estabilizador e mais um pacote de softwares, olha só que legal, promoção volta às aulas, tem um show do Milhão, os quatro jogos em um só CD, tem a Manac Abril, tem o Viruscam, tem o Dicionário Eletrônico Micaelis, muito mais, um pacote de softwares junto com esse pacotão aqui por R$ 1.899,00. Eles podem financiar pra você em 24 vezes com entrada pra Março, lá no Carnaval, no Ziriguê do Balacubaco. Então vem correndo e aproveita, eles estão no Tatuapé, perto do metrô Tatuapé, 6193002, em Moema, perto do Shopping Ibirapuera, o telefone é 55359599, BluTech, é tudo azul. E aí